A minha vida tem sido correr atrás do Corinthians. Conheço também bastante gente que são das torcidas, isso eu acho que facilita um pouco, abre um pouco de espaço. Então, no momento, vou lá e... Eu sou um analista de sistemas, amante da fotografia. Comecei a ir para a bancada com 16 anos. Por uma ironia do destino, com 12, 13 anos, foi o meu primeiro jogo fora de São Paulo. Foi um jogo contra o Guarani. O pai do amigo meu fazia um esquema de ingresso e aí a gente conseguiu os ingressos para ir para lá e foi o meu primeiro jogo fora, mas a minha recordação de ter mesmo vontade de acompanhar o clube foi com 16 anos. De lá para cá, a minha vida tem sido correr atrás do Corinthians. O Guto virou Fialgo Pro em 2014, para a inauguração da Arena. Eu já tinha a intenção de trazer a fotografia para a arquibancada, mas hoje já é um pouco difícil entrar com uma câmera semi-profissional, profissional no estádio. Pegar uma época anterior a essa ainda era mais difícil ainda. Eu conheci uma menina que se chama Érica, ela era fotógrafa dos gaviões na época e ela conseguia entrar porque ela tinha uma credencial. E ela falou, se você não conseguir essa credencial, uma liberação para você entrar no estádio, você não vai conseguir fotografar. Mas de lá para cá, eu sempre tentei olhar, tentei ver alguma coisa que poderia agregar alguma coisa além do que ela fazia. E em 2014, com a inauguração da Arena, eu tinha uma GoPro por conta de uma viagem que eu fiz. E aí eu falei, poxa, se eu não posso entrar com a câmera, acho que com a GoPro eu vou ter menos problema porque é uma câmera compacta, não tem muito problema, ela não chama muita atenção. Pela GoPro ter um ângulo praticamente de 180 graus, eu imaginei que isso fosse um diferencial porque as pessoas que eu estava acompanhando aqui faziam esse trabalho, tinha mais um ângulo fechado ou fazia fotos do campo, fotos do jogo, que na época era o caso do Bruno, que hoje é o fotógrafo do Corinthians. Mas eu vi na oportunidade da GoPro de ter um conteúdo diferenciado. E aí, no primeiro ano de Arena, eu decidi criar o perfil oficialmente, no final de 2014, e eu criei o perfil, porque eu também não queria ficar colocando as fotos no meu perfil pessoal e que resolvi criar um perfil dedicado só para fotos do Corinthians. Então, o que me motivou a continuar tirando esse tipo de fotografia foi porque o pessoal da Arena se interessou pelo meu conteúdo e pediu para eu mandar fotos dos jogos que eu ia para poder agregar no conteúdo da Arena. Só que o pessoal já começou a me mandar um feedback, né? Quando eu comecei a ter um pouco mais de seguidores, com a popularização do perfil, né? O pessoal da Arena sempre me marcava nas fotos. O pessoal começou a me dar um retorno pedindo que eu tirasse fotos também da torcida. Porque então era um ângulo sempre aberto, nunca tinha a expressão fechada do torcedor. E aí eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso, porque acho que as pessoas também sentiam essa necessidade de ter ali o registro do torcedor. A foto mais aberta, ela é bacana, porque eu acho que dá a dimensão para quem nunca veio na Arena do que é o nosso estádio. Mas realmente a torcida, que é o diferencial do nosso clube, eu não conseguia ter esse registro. E aí eu nem assistia o jogo hoje. Hoje eu assisto o jogo na Norte. Na época eu só assistia jogo de leste, leste inferior. E eu comecei a me preocupar em comprar ingresso no outro setor para conseguir ter esse tipo de registro. mas sabendo que, de certa forma, eu estou invadindo o espaço de uma pessoa que está lá para torcer. E o que eu não queria era exatamente isso, que a pessoa deixasse de torcer para prestar atenção na foto ou então que eu atrapalhasse a pessoa no dia de jogo dela ali, que é sagrado para o torcedor. Eu ainda não tive essa experiência de alguém pedir para eu parar de bater a foto ou para eu sair do local. Mesmo no começo, como agora, a GoPro tem essa questão de ser um pouco mais discreta. Quando eu tenho que fazer a foto, eu percebo um momento, ou um grito da torcida, ou um lance de perigo, ou um lance de gol. Eu simplesmente levanto a câmera, ou aponto para onde eu quero, e abaixo e segue o jogo. Não fico de costas para o jogo, que é uma coisa também que chama mais atenção, porque a pessoa percebe que você não está prestando atenção na partida e está querendo fazer um outro tipo de trabalho, vamos dizer assim. Mas até então eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência ruim. Tive uma situação um pouco mais complicada no Paquembu, ainda quando teve um ano que a gente teve problema numa troca de gramado e a gente jogou alguns jogos no Paquembu, e eu fui com o meu celular. Por coincidência, eu tinha esquecido a minha GoPro, e eu fui com o celular tirar foto. E aí sim, pediram para sair e tudo mais. Fora isso, eu nunca tive nenhum problema. Conheço também bastante gente, né, que são das torcidas, isso eu acho que facilita um pouco, abre um pouco de espaço. E eu acho que eu também nunca fui invasivo para poder fazer com que a pessoa se sentisse invadida ali no espaço dela, para que a minha foto fosse mais importante do que o momento da partida. Para mim, a foto importante até hoje é um contexto, né? A fotografia talvez ali, quem enxerga ali a fotografia não sabe de tudo o que acontece, né? Mas era uma quarta-feira, um frio, e quem já foi na arena sabe que quando está frio, ela é frio vezes 10, e uma senhora sozinha, debruçada no parapeito que tem no setor norte, parapeito de segurança, e ela sozinha, com a toquinha dela, assistindo o jogo. Assim, é como se ali fosse o momento mais importante para ela. Nada estava tirando a atenção dela. Essa foto me chama muito a atenção. E de uma menina que, acho que com o passar do tempo, a gente tem essa inclusão de crianças e das mulheres também na arquibancada. Isso eu tenho percebido bastante. E eu vi uma menina em cima desse parapeito, torcendo como a gente sempre vê os homens torcendo, e ela estava lá com o braço punho cerrado, torcendo, assim, mostrando que o amor das mulheres pelo futebol é igual dos homens e estamos todos no mesmo lugar e torcemos todos pelo mesmo time. Então, essas duas fotos me chamam bastante atenção. Hoje eu estou com essa GoPro, a GoPro na versão 5. Eu comecei com ela na versão 3, e a minha primeira GoPro foi a 3. Hoje eu estou com essa GoPro, vou com ela na mão mesmo, sem acessório nenhum. Então, pintou o momento, vou lá e simplesmente levanto o braço e disparo. E, principalmente em jogos à noite, aí eu levo a minha Nikon com uma lente 8mm, que me dá a mesma sensação da GoPro, com o ângulo bem aberto, só que eu consigo um pouco mais de recurso na hora de controlar a exposição, a abertura da lente. E isso me facilita bastante para ter a mesma qualidade de fotos que eu tenho durante o dia e à noite também. Então, por isso que eu uso a Nikon aí. A pessoa vai me ver sem a GoPro, jogos à noite. É que muitas vezes eu também estou olhando o jogo e não estou olhando a arquibancada, né? Tem jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, vamos supor. Não dá para ficar prestando atenção na torcida, né, no momento que vai ter, porque o jogo é tenso, eu mal tiro fotos, né? E eu sei que o gol do jogo contra o Palmeiras, naquele jogo que o Gabriel foi expulso injustamente, né? Era um jogo que, um gol foi, uma situação clara de gol, né? Eu sabia que poderia ser o gol e, naquele momento, eu não quis saber da fotografia para poder comemorar o gol. E, infelizmente, esse registro eu não tenho, mas tenho o abraço dos amigos, de quem nem era amigo, né? Porque na hora do gol é aquela alegria. Então, esse momento eu não tive. Do jogo mais importante que, para mim, acho que é esse jogo do 1x0 contra o Palmeiras. Mas, assim, jogo importante, né? Esse, pela questão do jogo em si, o título de 2017 brasileiro foi muito importante, porque estar com o meu pai na arena foi bem especial, né? O cara que me fez corintiano, então, foi bem emocionante, assim, estar com ele lá e foi especial. Eu imagino, os jogadores agora têm alguns, né? Tem a mania, vamos dizer assim, de comemorar o gol e ir para cima da torcida, né? Naquela escada que dá acesso para a torcida, que fica ali com segurança e tudo mais. Curiosamente, eu nunca estive naquele momento, naquele lugar, até mesmo porque ali fica muito rodeado de torcedores. Então, a foto que eu acho que poderia acontecer um dia seria como a selfie do Romero, só que eu fazendo a selfie com os jogadores ali na hora da comemoração de um gol. Seria bem diferente, assim, ainda pela GoPro ter esse ângulo mais aberto. Por mais que eu tente, por mais que o jogador chegue perto, na hora que eu vou bater a foto, né, ele ainda está longe, né? Ele fica ainda num plano bem minimalista. Mas, se ele pudesse, um jogador, né, de repente, o Wagner Love, Jadson, o Junior Urso, qualquer um que fizesse um gol pudesse comemorar lá na arquibancada. E se eu estivesse posicionado corretamente, seria uma foto que eu gostaria de fazer. É uma adaptação, né? Eu já tentei... Algumas vezes eu fui para o estádio com uma 55-300, né? Que é um zoom que chega bem no campo. Em questão de equipamento, tem que ter uma adaptação. Em questão de entender a dinâmica do esporte, isso a gente já consegue. A gente já consegue prever algumas coisas. Mas você conseguir transcrever isso para dentro da sua lente, né? Você olhar aquele momento e conseguir enxergar que aquilo vai ser, né... O enquadramento vai estar correto para dentro da sua foto. Isso existe um pouco de técnica e de estudo. Eu não acho que minhas primeiras fotos como fotógrafo fotografando pessoas, também não acho que são as melhores. Mas hoje eu acho que eu tenho uma qualidade um pouco melhor e até um pouco mais também de acesso, né? Porque no começo você está um pouco mais distante, né? Você não sabe como é que vai ser aceito. Então as minhas primeiras fotos de pessoas também não eram tão boas. Eu acho que passando para o campo também, se um dia tivesse a oportunidade, seria algo de adaptação, né? Entender como é que é o enquadramento, né? Já sigo alguns fotógrafos de campo, já sei como eles trabalham. Alguns pegam ângulos de baixo para cima, outros pegam ângulos no plano do jogo mesmo. Então, tudo é estudo. Acho que quem trabalha com fotografia consegue compreender rápido esse tipo de situação, seja ela para fotografia de estado, estádio, da torcida, vou fotografar uma festa, um casamento, vou fotografar o campo, tudo isso é uma adaptação. A primeira pessoa que eu pesquisei, assim, que me interessou foi o Bruno, o Bruno Teixeira. Ele ainda na época não era o fotógrafo da Arena, né? Ele também assistia os jogos no setor leste, mas eu percebi que já tinha pessoas que faziam o mesmo trabalho que eu estava disposto a fazer. E aí tive a oportunidade de conhecê-lo e a evolução dele me fez ter mais admiração pelo trabalho dele e conseguir compreender, tentar entender como ele pensa na fotografia para poder também agregar no meu trabalho. Seria uma das pessoas que eu admiro bastante. O Fernando, do Olhar no Maloqueiro, que é um cara que consegue captar muito bem essa questão de sentimento, da expressão ali no momento. Encontro com ele várias vezes na arquibancada, ele é um cara que consegue se posicionar bem também para poder ter esse tipo de registro. Talvez, não sei se faz alguma diferença, mas como ele era fotógrafo profissional, já tinha mais experiência com isso. Eu estudei bastante de fotografia, mas talvez uma pessoa que tenha formação consiga ter mais recurso também para conseguir captar mais informações. Atualmente, essas duas pessoas me chamam bastante atenção pelo tipo de trabalho que eles entregam. Eu sou um analista de sistemas, amante da fotografia. Às vezes, as pessoas nos veem na arquibancada, acham que a gente também está lá por acaso, que chegou ontem na arquibancada e só quer aproveitar o momento em que a fotografia, principalmente na turista do Corinthians, eu acho que é bem evidente. Então, estou lá por gostar de fotografia, mas antes de mais nada, porque amo Corinthians, porque minha caminhada também é longa, porque eu também passei perrengue em jogo na arena, jogo no Paquembu, jogo fora. E é isso. Agradecer a todo mundo que acompanha meu trabalho, todo mundo que me dá um retorno, falando que gosta do tipo de fotografia que eu faço. E espero continuar fazendo, melhorando a minha fotografia para que as pessoas também consigam enxergar a evolução no meu trabalho e continuar apreciando a fotografia que eu faço. Então, vamos lá.